Oi bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Tô aqui com o meu amor da minha vida, né minha pinceira? Cadê só a Malu, gente? Mamãe apaixonada. Mamãe apaixonada de esses olhinhos cor de mel de mamãe. Né, mamãe? Né, mamãe? Ela é uma mãe apaixonada, gente. Mamãe apaixonada, gente. Como ela fica agitada quando diz mamãe? Que menina mais pinceira de mamãe, vem. Que princesa mais fofa de mãe. Quer passear? Passear, mamãe. Quer passear, mamãe? Que loucura é essa? Que doidiça é essa? Ai, que princesa mais linda. Ai, que princesa mais linda. Ela quer brincar. Eu quero brincar com mamãe. Assim não, machuca mamãe. Machuca mamãe. Tô aqui, gente, dando uma brincadinha com a Malu. Né, mamisita? Né, minha princesa? Senta. Senta. Eu beijante de mamãe, gente. Mamãe manda sentar e senta, gente. Mamãe manda sentar e senta. Ela quer me moidei. Mamãe quer me moidei. Mas ela machuca porque ela é muito grande. Vai passear. Ui. Olha, machucou. Deixa eu ver. Ô, modeste. Que zodiei ela, mamãe. Que zodiei ela. Bate a cabecinha no cotovelo de mamãe. Tá vendo? Vai passear. Vai. Ela fica toda feliz quando eu abro o portão. Vai passear. Passear, mamãe. Vai passear, mamãe. Né, gente? Malu é minha companheira. Minha preta. Né, minha preta? Minha preta de mãe. Preta de mãe. Mamãe veio limpar o quintal. Que você suja. Trabalhar um pouquinho, né, gente? E trabalhar faz bem pra saúde, né? Bora lavar o quintal. Que a sala já deu uma organizada ali, ó. As outras bonitas tão lá, ó. Que bom. Essa é a beveja de mamãe. Como você quer, menina? Vem aqui, menina. Trabalhar um pouquinho, meus bonitos, minhas bonitas, meus seguidores. Tudo bem, meus seguidores? Como vocês estão? Estão bem? Vamos trabalhar, Malu? Vou pôr você pra limpar o seu quintal. Olha lá, já tô limpando. Menina Bava. Que bagulho é essa? Olha os cachorrinhos, gente, latindo. Eles ficam aqui, ó. Esse muro branco lá em cima. Agora eu tô pondo a Malu pra latir também, né? É dando o que você recebe. Eu não tô recebendo os latidos. Então, agora eles vão receber os latidos da minha também. Olha lá. Você foi bonito. Porque você tá latindo bonito. Uau, 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 uau. É o dia inteiro isso, gente. Só fiquei amiga deles. Uau, 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 uau. Vem, Malu. Cadê minha pretona? Cadê minha princesa de mãe? Vem. Tchau. Achou, mamãe. Achou, minha princesa feita. Vai ficar sofletinho. Uau, 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 uau. Olha lá, gente. Ele late pra mim ou late pra ele? Haja paciência, senhor da glória. Aí eles estão me irritando, esses cachorros. Late pra ele, Malu. Late. Dentão dela. Late pra ele. Late. Ai, minha princesa de mãe. Minha princesa fofa de mãe. Então é isso, gente. Vou cuidar da vida. Se der uma vida, cuida de mim. Vou almoçar agora. Fui lá embaixo no sacolão comprar umas coisas pra mim. Uns legumes. Fui na balança. Perdi mais peso do que eu já tinha perdido. Ela suzou tudo minha roupa, gente. Tô com a face pra lavar. Você me suzou toda, bonita. Você me suzou toda, confeida de mãe. Por que você suzou, mamãe? Hein? Tá dando risadinha pra mamãe? Por que você suzou, mamãe? E é isso, meu povo. Cuidar da vida. Aqui é serviço até dizer chega, ó. Vou lá pra cima. Mexi com roupa. Tá bom, bonitos e bonitas? Um beijo pra vocês. Obrigado.